Quanto custa a sua liberdade financeira? Quanto custa a sua qualidade de vida? Quanto que custa a sua liberdade geográfica, inclusive, você poder trabalhar de onde você estiver? Quanto custa a falta de reconhecimento de todas as atividades profissionais que você tem realizado onde você trabalha ou onde você já trabalhou? Quanto tem custado você procurar trabalho, emprego e ser rejeitado? Provavelmente tem custado muito do seu emocional, porque todas as vezes que você encaminha uma proposta, um currículo, que você participa de uma entrevista, eu tenho certeza que você sai de lá cheio de sonhos, cheio de desejo, para que a oportunidade aconteça. E muitas vezes ela não acontece e você sai dali frustrado, porque foi mais uma entrevista em vão. É possível mudar, acredite em você. Em primeiro lugar, você precisa entender que existe um novo mercado. E é sobre esse novo mercado que eu quero falar com você agora, dia 21 de março, na minha oficina, seja uma assistente remota. Eu sou Lúcia Alves e desde 2016 eu tenho ajudado diversas mulheres a voltarem para o mercado de trabalho. Mulheres que são mães que às vezes têm dois, três filhos e são negadas pelo mercado. Mulheres com mais de 35, 45, 55 anos de idade, que muitas vezes são mal vistas em função da sua idade ou por falta de uma experiência mínima desejada pelas empresas ou devido à distância. São N as situações. Mas você precisa entender o que é que está acontecendo com todo esse universo. Quais são os nichos que estão contratando? Portanto, dia 21 do 3, essa é a oportunidade que você esperava. Eu tenho muito para te entregar. Eu tenho muito para falar com você. Eu quero dar uma alavancada na sua vida. E esse ano é o ano da sua mudança. Eu acredito nisso. Mas eu preciso que você também acredite. E para isso, você só precisa dar o primeiro passo. Clica aqui embaixo, faça a sua inscrição. Eu estou fazendo de uma forma inédita que eu nunca fiz. Estou oferecendo 94% off somente para quem fizer as suas inscrições. E lembrando, as vagas são limitadas. Faça a sua inscrição agora e no dia 21 do 3, às 19 horas, eu te espero. E lembrando, as vagas são limitadas.